Pessoal, me dá as imagens do resgate. Olha só como é que o ônibus ficou. Ó, esse aí é do lado de dentro. É, o celular não tá virado errado nesses, não. É porque o ônibus ficou desse jeito, tombou. Isso na rodovia, tava cheio de passageiros. O Gabriel Almeida foi deslocado pra Senador Canedo, pra observar esse caso. Gabriel, como é que foi ali a questão, pessoas se machucaram, como que foi o acidente? Conta tudo pra nós. Pelo menos 20 feridos, viu, Branquinho? Segundo a própria empresa que administra aí, né, esses ônibus do transporte público, essa empresa disse que 50 pessoas estavam dentro desse ônibus no momento do acidente. O que teria acontecido, segundo a empresa, é de que o ônibus acabou ali derrapando ali na pista molhada, perdeu o controle e acabou caindo ali no barranco. Acontece que pessoas que estavam dentro desse ônibus, desse ônibus, disse que, então, o motorista estava mexendo ali no telefone celular e que, por esse motivo, perdeu o controle do ônibus. Mas tudo isso agora vai ser, então, investigado. Esse ônibus acabou tombando ali, né, nesse barranco. Pessoas foram retiradas ali de dentro, elas saíram pelas janelas, pessoas, inclusive, feridas. Pelo menos 20 feridos foram levados pra UPA, lá da cidade de Senador Canedo. Com ferimentos leves, cortes na testa, com ferimentos no braço, dores ali nas pernas, nos braços, até porque elas tiveram ali ferimentos causados pelos vidros desse ônibus. Todas essas pessoas foram atendidas e liberadas. Ninguém está em estado grave. Essas pessoas agora, Branquinho, elas vão ser assistidas ali por essa empresa. A polícia vai investigar, claro, as causas desse acidente. E aí, as pessoas que estavam ali dentro, inclusive, foram retiradas por motoristas que passavam nessa rodovia. Pessoas que foram ali pra poder ajudar, pra poder retirar essas pessoas que saíram pelas janelas. Algumas, inclusive, janelas de emergência. Agora, Branquinho, mais um detalhe muito importante, viu? Tudo aconteceu por volta de uma hora da tarde, na GO 536. E chovia no momento do acidente. E eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Gabriel Almeida.